E aí galerinha, tudo bom? Com vocês aqui eu falo o Ridoculto e bora pra mais um vídeo de Resident Evil 7. E galera, bora dar continuidade então aqui com a DLC do irmão do Jack Baker, o Joe Baker. E deixa eu pegar aqui uma larvinha gostosa que eu tinha esquecido do último vídeo. E cara, já vamos começar matando um crocodilovis que gigantesco que matou a gente no último episódio, porque eu imagino que não dê pra passar por aqui sem matar ele, né? Dá pra pegar de volta? Não dá, né? Que triste. Infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Ai, não, 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 não. Ah, velho, que porra é essa, cara? Eu tinha que ter matado ele logo, né? Sacanagem, mano. Sacanagem. Como é que eu ia saber que tinha uma porra de um crocodilo ali e nem dava pra ver? O bicho só spawnou e me matou. Acho que tem que ser rápido o suficiente de matar ele, né, velho? Ah, porta, não fecha não. Não fecha não, porta. Oxi. Só tenho duas lanças, cara. Será que só tem dois crocodilos nesse negócio e eu tenho que matar os dois? Se foder. Deixa eu matar esse puto aqui. Opa, tem um outro lá na frente. É aquele de lá que me matou? Não, tem um aqui, ó. Será que não precisa matar nenhum dos dois? Foda-se. Aqui dali eu já passei. Lagostinho. Tem uma lança aqui. Por que eu não posso pegar a lança que tá na cabeça do crocodilo? Fica a lança na mão, Joy. Vai se foder, porra. Ai, será que dava pra passar sem matar esse daí? Não sei, caralho. Eu não queria gastar essas lanças, mas eu acho que... É necessário, né? Infelizmente, eu acho que é necessário. Cara, essa DLC tá sensacional, velho. De verdade, mesmo. Tá muito boa. Ah, vamos na porrada. Nice. Ho-ho! Crocodilovis, que gigantesco, né? Agora eu entendi porque ele tá cheio de pereba no corpo e ele tá tão grande assim. Apesar de que os crocodilos, na vida real, são gigantescos assim mesmo. Alguns, né? Lá dos Estados Unidos, são grandes igual esse daí. Apesar de que o Joy, ele falou que ele era um jacaré, né? E não um crocodilo. Calma aí. Alguns crocodilos ficam se mexendo. Vai se fuder. Eu achei que daria pra passar sem matar ele. Não sei se dá, na real. Talvez dê. Esse outro eu acho que tinha que matar mesmo. Quero procurar itens. Já que a gente matou, vai que tem algum lagostinho. Apesar de que ele cura, é meio que tanto faz, né? Sinceramente. Apesar de que eu tô quase morrendo, né? Não parece que a minha tela tá suja de sangue? Então meio que tanto faz do caramba, né? É que a gente tá com um monte de igreja de cura. A gente tem seis já bichinhos de cura ali. Ah! Não. Sério mesmo? Porra! Dei toda essa volta pra chegar no negócio que abre a porta pro outro lado do negócio, do bagulho. Enfim, ah, pelo amor de Deus, tudo bem. Faz parte, né? Pelo menos a gente tem um save point ali se eu quiser salvar depois de passar por esses crocodilos do cacete. Deve ter um jeito bem melhor de passar por aqueles crocodilos, mas eu não sei como é, velho. É a primeira vez que eu tô jogando, então peço desculpas, galera. Se vocês estão decepcionados comigo. Porque eu tô um pouco decepcionado. Gastei todas as minhas lances. Não curti. Sou o cara da economia. Barril do Chaves, vamos quebrar na porrada. Sucata. Sucata. Um amontoado de sucata. Não pode ser usado como está. Ok. Tem que ser usado pelo quê, então? Ou como, no caso, né? Não dá pra quebrar isso aqui também. Imaginei que não desce, né? Mas... Quem não arrisca, não petisca. Mais um save point. Cacetado. O jogo tá dando um save point. Vai dar com o pau. Será que essa DLC é tão difícil assim? A ponto de eles terem que dar um save point pra você a cada 5 segundos? De gameplay? De gameplay? Olha o que tem aqui. Eu nem tinha visto o bagulho. Só vi um negócio amarelo. É, eu entendi que era o boneco depois que eu cheguei perto. Quantos a gente tem? Tem 5% a mais de dano. É, tá bom. Não vou reclamar, não. Não sinto a diferença porque você não vê números subindo na tela, né? Tipo, se eu tivesse dando 10, agora eu estaria dando 15. Mas eu não sinto essa diferença porque eu não... Porque não mostra número nenhum, né? Galho de árvore. Um galho de árvore forte. Não pode ser usado como está. Posso combinar com o bagulho aqui? Sucato mais galho de árvore. Lança de arremesso. Cria uma... Ao prender um pedaço de metal no galho de árvore. Pode ser recuperada e usada novamente. Se não atingir o inimigo. Ah, se não atingir o inimigo. Fluido químico mais galho de árvore. Eu faço uma bomba de estacas. Bomba caseira criada pelo Joe. Pressione para colocá-la no chão. E aperte R para detoná-la. E aí? O que eu quero fazer? Estacas ou bombas? Eis a questão. Que caralhos é aquilo, velho? Parece um morcego. Nossa, o bicho tem os dois braços daquele braçudo lá. Que a gente enfrentou várias vezes. Foi muito fácil. Caraca. Ele simplesmente não teve chance. É só socar a cabeça dele que ele realmente não faz nada. Tem que parar de ter medo desses bichos, né? Pô, os caras não fazem absolutamente nada contra mim. Eles não têm chance. Mas eu duvido que um ataque daquele bicho lá não desse, sei lá, um... Tipo, quase hit-kir. Aproxime-se devagar por trás para fazer uma reação furtiva. Em quem? Ah. Peraí. Opa. O que é isso aqui? Eita porra! Conquista alcançada a guerra ao pântano. Guerra ao pântano. Ao pântano ou no pântano? Por que eu estou me escondendo? Esses bichos estão de boas de maté... De maté... De maté... De matá? Eu tenho um brucutu do... 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 Joe Baker aqui para matar os inimigos. E estou matando eles na furtividade. Aí está de zoeira. Eu vou tentar dar enfoque para criar a lança, né? Acho que é muito melhor lança. A gente pode matar os crocodilos. Apesar de que... O crocodilo só vai ter em momentos específicos do jogo. E eu imagino que o jogo vai ter que me dar lanças, né? Bom, sei lá. Aí! Aqui não é uma escada. Ah, então vai se lascar. Eu achei que era uma escada de dois lados, entendeu? Também não era, não. Burro! Eita! Aqui foi onde eu estava, né? Foi de onde eu vim. Eu ia falar que tem um computadorzinho muito bonito ali. Num lugar todo esfarrapado desse, cheio de ferrojado. Aquele bicho ali é perigoso, velho. Porque ele é muito rápido. Que isso? O quê? Ele me bateu por dentro do negócio, velho. Ele me bateu por dentro do balde ali, do barril. What? Tá bom, que jogo. Enfrentando inimigos próximos. Assim que o mofado recebe, eu vou estar com vocês. Os inimigos próximos serão de trás do seu presente. Tente manter alguma distância e evite ser ressecado da conta de mim, não. Nossa! Era onde eu voltei, velho. Putz grila. Entendi por que o jogo está me dando um monte de save point agora. Ah, eu também podia ter curado a vida, né? Mas eu imaginei que quando eu estivesse defendendo, eu não morreria. Mas morreu. Ih, morreu. Tá, não vou ficar segurando Taku agora não, velho. Levou um hit e já cura. Porque aquele bicho lá vai me matar em dois hits. Com a vida que eu estou agora, né? É que eu não estou full life também, né? Por isso que ele me mata em dois hits. Se eu tivesse defendido o primeiro, talvez eu tivesse conseguido defender o segundo. Mas eu não defendi. Porque eu imaginei que eu não ia levar dano também, né? Sacanagem. Estava atrás do barril, o bicho enfiou a garra por dentro do barril e me matou. Me matou não, no caso, me bateu, né? Caralho, eu cortei o bicho no meio. Fudeu, eu tenho que matar aquele cara primeiro. Porque pelo que o jogo me mostrou ali... Pelo que o jogo me mostrou, o... Quando eu... Quando eu... Quando eu for avistado por um inimigo, os outros inimigos vão me ver também. Eu fico meio... Eu fico meio... É... Tá difícil de falar. Eu fiz o caminho correto, né? Eu vim aqui, matei esse cara primeiro. Depois eu fui, matei esse cara aqui. E aí eu deveria ter continuado por esse caminho mesmo pra matar aquele carinha lá. Porque eu pego ele por trás, né? Só que eu fui burro. E... Sei lá. Fui burro mesmo. O engraçado é que o bicho ele não tava me vendo. Aí de repente do nada ele me viu. Esse bicho aqui é difícil mesmo. Eu sabia que seria difícil batalhar com ele. Tem mais um aqui? Não. Sucatita. Você não vai falar nada? Não. Isso é a medicina. Opa. Não vai falar nada não, Diogo? Aparentemente ele não quer falar nada dessa vez. Larva, bagulhinha. Cara, eu vou usar uma larvinha. Ele tá com tanta cura. Não tá mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Ok. Pelo menos a gente tá full life, aparentemente. Falcão punch. Falcão punch. O cara não viu. Vou eliminar a furtividade porque a gente descobriu que os inimigos chamam a atenção dos outros. Então é melhor a gente matar um de cada vez, né? Mesmo que o Joe seja um brucutu absurdo de forte, a gente não quer enfrentar mais de um mofado por vez, né? Um por vez já é o suficiente. Apesar de que a gente já enfrentou mais de um por vez, né? A gente enfrentou de dois em dois no comecinho. Me auto-lasquei a mim mesmo. Me auto-lasquei a mim mesmo. Nossa senhora. Tá. Ok. Ele tem chance. Ele me defende. Morreu? Ah. Ok. Achei que tava vindo mais. Por isso que eu subi aqui. Mas só veio esses dois. Ah, que droga. Eu não devia ter ficado com tanto medo, né? É que eu realmente não sabia quantos inimigos tinham. Ok. Tem uma passagemzinha aqui. Depois a gente volta aqui. A gente terminou de explorar essa região primeiro. Ai, Deus. Tinha mais mesmo. Só que eles não chamaram todos. Tem mais algum? Não. Acho que era pra me pegar os caras de furtividade, né? De furtividade? Não. Na furtividade. Não dá pra ler nenhum desses documentos? Não. Parece que é a Eveline que tá ali naquele documento. Vocês viram? Oh, é uma lança pronta. Nice. Tenho duas lanças. Maravilhosa, Creuza. Tá, eu sei que a gente tem que ir ali. Porém, deve ter alguma coisa nesse caminhozinho pra gente pegar os caras furtivos. Será? Desce aí, Joe. O que é isso? FG de campeão. FG de campeão. Boneco sinistro usado em magia negra. Cada um no inventário concede um aumento de 5% no seu ataque. Ou seja, eu tenho um aumento de 10%. Dobrei a quantidade de... De dano que eu tava ganhando dos bonequinhos só pegando esse daí, né? Eu tinha 5, agora eu tenho 10. Nice demais. E eu estou voltando, né? Sim. Dá pra subir por aqui? Não, tem que ser por aqui por dentro, né? O Joe não gosta de subir nos lugares, sem escada. O brucutu desse aqui não gosta de subir sem escada, né? Tá certo. Sintetizando. Isso aí vai funcionar muito, sim. Funcionou? Eu achei que a gente ia ter que procurar alguma coisa. Cura para infecção tipo E. Puta vida! O bicho tem olho. Eu não tinha visto que ele tinha olho. Nenhum mofado teve olho até agora, né? Ele parece um polvo. Um negócio meio David Jones, não parece? Ai, meu Deus do céu. Caraca, a gente arrebentou o chão de ferro do navio mesmo. Que era um chão de ferro todo ferrado, né? Vou cortar... Balde de vômito. Que da hora! Ai, cacete! Ai! Deixa eu pegar os itens primeiro, depois a gente termina a batalha. Oh, louco! Tomou um olé gostoso, hein? Ai, caralho! Ok. Carinha? Pior que ele chamou ele de carinha. O bicho é gigantesco. E aí, moço? Ai, meu Deus do céu! Deixa eu me curar aqui. Eu ia usar um lagostinho, alguma coisa do tipo, mas... Tá fazendo o que aí, doida? E aí, mano? Bora pro fight? Ô, louco, ô, bicho! Que isso? E aí, moço? Eita! Eita! Capoeira não! Capoeira não! Calma! Calma! Eita! 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 Porra! Calma! Cura! Vamos usar a cura! Gasta a cura! Abre o peito dele na porrada! Vai se foder, porra! Uh! Que da hora, velho! Isso é um golpe de luta livre! Muito da hora! Eita, porra! Eita, porra! Calma, calma! Ei! Sem pé, mano! É melhor acertar os jabs rápidos, né, velho? Eita, nois! Pisar, pisar! Pisão, pisão! Uh! Ai, corre, corre! Cura! Oh, louco! Errou! Eita, porra! Ele deu dois golpes desses! Ai, não dá tempo de dar o super soco! Ai, meu Deus! Usa a cura! Eita, vai dar mais do que isso! Eita, na verdade, tá acabando minha cura, viu, Joe! Ele vai dar mais um? Bora, 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 bora! É agora ou nunca? Nossa, que merda é essa, velho? Meu Deus! Ah, ele jogou a cabeça do bicho fora, em vez de pisar na cabeça. Caralho, o braço dele é todo fudido! Magicamente, a porta se abriu, né? Plift ploft pill! A porta se abriu! Quantas curas eu tenho? Ah, tenho uma ainda! Ah, tá suave! Podia ter feito uma bomba, né? Apesar que no meio da batalha fazer uma bomba é meio moeada. Um agostinho! Eu tô precisando curar a vida? Eu vou usar esses bagulhos pra curar a minha vida. Hum, que delícia! Gostosura, né? A galera que gosta de assistir Resident Evil jantando, ó. Tá aí, ó. Fica a dica. Destrancou? Destrancou o quê? Ah! Nossa! Eu voltei pra onde a Zoe tá? Que da hora! Tá, vai! Eu trouxe a sua medicina. Você vai ficar bem. Tá, vai. Caralho, tadinha da Zoe, velho. Até o bichão que é ela. Caralho, ela vai morrer afogada! Quem mandou você não pisar na cabeça dele? A Zoe, onde você está, garoto? Onde eles vão? Mano, ele matou ela. Ela entrou com ela dentro da água. Ela mal que eu tava conseguindo respirar. Ei! Deixe minha família alone, assalto! Quem que abriu essa porta pra ele? Não tava fechada essa porra? Ok. Isso foi uma ilusão? Você vai conseguir. Como que ele desapareceu no meio do nada? No meio da fumaça? Igual a Evelynne. Só que a Evelynne não teve uma desculpa pra ela desaparecer no meio do nada, né? Ela desaparecia porque ela criava uma ilusão dela na cabeça das pessoas. Mas porque as pessoas estavam infectadas. Isso significa que o Joe também tá infectado, é isso? Caralho! Esse todo lugar já foi pra inferno. Pois é, você ficou prendendo o cara que queria resolver as coisas, agora você fodeu. O Joe, mandou muito mal, cara. Ele tem que estar lá na frente. Lá na frente. Por que você acha isso? E até agora fica a pergunta. Por que que tinham quatro jacarés mortos na minha casa e minha casa tava pegando fogo naquela hora? O bicho matou os quatro jacarés. E tacou fogo na casa? Pra quê? Pra quê? Mas ele tem matado todo mundo que tava lá, igual ele fez, com o soldado. E qual é o interesse dele nas oias, especificamente? Vou tapar aqui. Uma larvinha gostosinha. Tô tentando prestar bastante atenção porque eu não quero perder nenhum desses bonequinhos de boxeador, velho. Sinceramente, né, bicho? Eles são muito bons. Se a batalha contra aquele bicho já foi difícil mesmo tendo pegado todos esses bonequinhos que eu peguei. Eu não sei se eu acabei deixando algum pra trás, né? Claro. Imagina se eu não tivesse pego eles. Save point? Save point. Já imaginava, já. Quero dar só mais uma olhadinha. Oh! Lagostins. Eu, sinceramente, achei que não fossem lagostins. Eu achei que fosse o boneco do boxeador, mas tudo bem. Bom, vamos fazer esse episódio por aqui, então. Vamos parar com ele por aqui. Porque não tá muito grande, mas eu, sinceramente, não sei o quão grande é essa DLC. E 26 minutos de episódio é bom pra galera que gosta de assistir vídeos mais curtos, né? A última série que a gente fez... Na verdade, todas as séries que eu faço, normalmente eu faço episódios tão gigantescos, que a galera acaba não conseguindo assistir inteiro no mesmo dia, acaba assistindo no outro dia, né? Isso acaba prejudicando um pouco o vídeo no modo geral, porém eu sei que vocês não têm culpa, né? Simplesmente é a forma com a qual vocês gostam de assistir e que vocês podem assistir. Então, acreditem, isso não é uma crítica a vocês, é apenas um adendo. Então, vamos deixar esse vídeozinho um pouquinho mais curto. Semana que vem tem mais. E se a DLC já estiver bem pertinho do final, quem sabe a gente ir até zero, né? Eu, sinceramente, não sei. E... É isso. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, porque isso é muito importante que o canal continue crescendo. Eu tô amando jogar esse jogo e espero que vocês estejam amando essa série também. Muito obrigado, valeu, falou e... Boa... Boa...